Olá, pessoal. Estamos vivendo dias duros no combate à Covid-19, combatendo esse inimigo perigoso e invisível. Nessa semana, fizemos várias reuniões, buscando as melhores soluções. Nos reunimos com segmentos da sociedade organizada, com a UFG, com técnicos da UFG, com cientistas da Fiocruz, com a doutora Ludmila Rajar e tantos outros médicos que nós conhecemos. Avaliamos também a realidade do nosso município, onde muitas pessoas não têm respeitado as normas e o decreto. Juntamente a tudo isso, nós temos 11 pacientes ocupando os nossos leitos de UTI, o que dá uma taxa de ocupação de 33%. Infelizmente, isso nos faz tomarmos medidas mais duras, mas levando em consideração sempre a preservação da vida e, ao mesmo tempo, se possível, deixar com que as pessoas trabalhem e possam ganhar o seu pão de cada dia. Portanto, a partir de amanhã, nós estaremos no estado moderado. E amanhã, quinta-feira, será publicado um novo decreto com alguns ajustes nos protocolos. Como, por exemplo, estamos fechando todas as praças, parques e espaços esportivos a partir de sexta-feira. Da mesma forma, bares e restaurantes funcionarão apenas no modo delivery. Também faremos rodízio semanal das feiras livres. Conversamos com representantes da indústria e teremos um rodízio das indústrias do DAIA, que pode ser através da escala 12 por 36 ou, até mesmo, dias alternados de funcionamento. Estaremos estabelecendo que o comércio no centro da cidade e nas principais avenidas também estabeleçam um rodízio, alguns funcionando no período matutino e outros funcionando no período vespertino. A partir das 22 horas de sexta-feira até as 5 horas da manhã de segunda-feira, valendo para os próximos finais de semana, enquanto durar o nível moderado, todo o estabelecimento comercial deverá permanecer fechado. Com exceção, obviamente, do eixo saúde e do eixo alimentação. Essas regras estarão no novo protocolo. Todos os dias, a partir de sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, nós teremos também, a partir das 22 horas, a suspensão do funcionamento do comércio. Então, de segunda a sexta, a partir das 22 horas, só funcionará urgência e emergência na saúde e as drogarias, as farmácias. Será estabelecido multa de R$ 5 mil na matrícula do imóvel que infringir as regras. Então, se você tem uma festinha particular, se você é dono de um comércio que está infringindo essas regras, você será autuado em R$ 5 mil e essa multa ficará vinculada à matrícula do imóvel e deverá ser pago junto com o IPTU. Estamos buscando soluções para mantermos a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, o trabalho e o emprego delas. Sabemos que precisamos muito de contar com a colaboração de cada um de vocês para que as normas sejam respeitadas e para que a gente possa vencer essa guerra contra o coronavírus. Tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus e acredito muito na nossa equipe. Equipe que tem trabalhado muito em busca das soluções e em busca do atendimento à população anapolina. Cada dia que passar, estaremos aqui trabalhando, buscando soluções e buscando cada vez mais cuidar das pessoas, porque é isso que nós precisamos nesse momento. Um abraço a todos vocês e acompanhem amanhã, quinta-feira, o nosso novo decreto.